A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu ver aqui, o que que eu faço? Aqui não tem nada né, nada Não tem porta, não tem nada ali E aquelas pedras vermelhas e azuis Tem que estar no local de cada? Já está Essas aqui que você está falando Já estão no lugar, certo? Eu abri aqui Essas duas aqui, abriu essas aqui Essas duas aqui Eu acendi ela, você abriu essa porta aqui Essa aqui é Leviosa Vamos ver Não abriu nada Geralmente quando tem uma parede para explodir Quando você dá o revela ele mostra Bota fé Ou é porque eu estou fazendo isso aqui sem pegar a quest E ela apareceu para mim aqui E está bugado Bota fé Olha aí Olha aí Aqui Sabe o que que eu vou fazer aqui, velho? Olha só Vou tentar entrar aqui Para ver Não dá para entrar ali Não dá para entrar ali Não dá para entrar ali Você viu que alguma coisa fez barulho Olha lá Olha lá Isso aqui não passa daqui Ali Olha ali Ali tem um negócio, mano Como é que eu entro ali? Olha lá Ali era o meu negócio mesmo É Eu desisto desse trem aqui, velho Eu boto isso aqui outra hora Olha lá O que é isso? O pior é que essa aqui, tá vendo? Ela não é quest nenhuma, bota o fé. Não é, não é, né? Mas ela simplesmente apareceu pra mim ali. Tá vendo? Tá bugado, velho. Pera aí. Tá complicado, hein, velho. Bugou aqui o texto. Vou continuar procurando, então, o... Como é que fala? O que é isso aqui? Isso aqui. Sem nem viso. Preciso de seis. Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui, velho. Aproveitar e pegar isso aqui. Tem esse aqui também que eu tenho que pegar. Deixei ali. O que está aprontando agora? Deixa eu ver aqui. Eu vou parar até você, você. Não. 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 Eu tenho Deus! Isso aí vai dar tudo. Mas pra que isso? Se eu posso voar? Ah lá, não posso pousar. Na jogo, né velho? Consegui pegar, né? Posso pousar aqui? Ai, ai, agora eu sou helicóptero. Porra. Só posso nem fudendo. Isso deve ser o melhor. Troca nível 2, nível 3. Você não pode nos deter. Ai, 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 travou tudo. Olha isso, velho. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Você não devia ter vindo aqui. Incêndio. Volcar. Pringo. Árquio. Flipe. Compringo. Levion. Quero ver você sobreviver ao cargo. Volcar. Pringo. Incêndio. Compringo. Árquio. Para isso, vai ter que sentar. Incêndio. Volcar. Pringo. Me pulso. Ei, meu jovem. Compringo. Com isso agora. Incêndio. Só que é erro no jogo mesmo, Harry. Confirmado pelos devs. Faz bem para a mente. Faz bem para a mente. O que é isso? E aí 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 aonde e temos uma vilãzinha aqui velho para o saquear e talvez essa aqui ó tá estranha essa aqui eu abri mas eu não fui nela e pegar seis sem invisos e aí e partindo para outra aventura é sim sim E aí 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 O que é isso? Bom barco! Reveio! Incendio! Bom barco! Esse aqui é fogo, talvez. Será que tem outro por aqui perto? Olha ele mesmo, deixa eu fazer essa aqui. É suficiente. Não vai dar. Olha, fala ele que deu. Incendio! Bombardo! Reveio! Onde eu coloquei minhas armadilhas? Embaixo ou alto? Comprindo! No futuro talvez seja melhor não se distrair demais quando uma garota... Reveio! Levioso! Slipendo! Nada disso! Deixa eu ver aqui... ... Ah! Esse aqui! Levioso! Levioso! Hum! Comprindo! Devulto! Repelho! Que bombe! Que bombe! Que bombe! Isso aqui é de outra! Como é que fala? Outra prova! Que bombe! Aquela é de baixo ali! Que bombe! Vambora! Não! Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias! Reveio! Como era inconveniente viajar antes de um engenho... Alohomora! Já fui eu acho que vi... O que temos aqui? Um semi-inviso! Aí ó! Mais um! Achei mais um gente! Tem que esperar ficar de noite! É só fazer igual no The Sims né Reg? Cês tão vendo né? Já tô 50% do jogo já! Dos desafios... 50%! Você é meu semi-inviso! De tudo! Peguei um! O que você acha mais? Reveio! Bom! Deixa eu só roubar as coisas aqui! Rapidão! Posso subir aqui? Obrigado! Deixa eu blindar umas paradas! Valeu aí por deixar eu roubar a sua casa! Já voltei! Rapidão! Posso ajudar em alguma coisa? Senhor... Adley, Edgar Adley E não, acho que não pode ajudar O Milo e suas ideias malucas Milo? Ele era meu amigo E procurou alguns dias atrás com um plano brilhante Pra ganhar alguns galeões Eu só precisava segui-lo até a floresta proibida Se eu soubesse que o plano era extrair o veneno de uma acromântula viva Ai, pobre Milo Ele não merecia morrer assim Sinto muito pelo seu amigo Ai, obrigado Me curti a minha skin da cabeça aí O corpo do Milo abandonado naquela caverna com a prófuga A prófuga? É, o nome que o Milo deu à acromântula Ele era um tanto dramático Antes de morrer Milo implorou pra que eu ficasse com o relógio de bolso dele Pra que a filha dele tivesse alguma lembrança do pai Mas eu Eu fugi Mais uma quest Se eu tiver tempo Posso tentar pegar o relógio de família, senhor Adley Você não pode ir até a caverna da acromântula Vai acabar morrendo Por favor Esquece o que eu disse Sério? Missão iniciada Não, eu quero uma coisa pra comprar, velho Ele não vai deixar eu comprar, não? Ele só vai deixar eu comprar depois que eu fizer a quest Você é palhaçada, hein, velho Ele só vai deixar eu falar Se Deus nada Ele só vai começar Ele só vai ver Ele só vai colocar Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Não. Incendio! Incendio! Vou pegar! Não vou pegar! Incendio! Levioso! Vou passar! Não! Levioso! Que tal a vista? Levioso! Incendio! Levioso! 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 Aqui! Bombar! Incendio! Incendio! Clash! Hácil! Bombarde-se Entendeu Entendeu A caverna deve estar em algum lugar desse labirinto O que mais vamos encontrar? O que mais vamos encontrar? Acai 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 Vamos acabar com a diversão? Deixa eu deletar um trem verde aqui né, se eu tiver. Se eu sair por aqui, se não. Deixa eu deletar um trem verde aqui. Dá para passar por cima de Hogsmith? Deixa eu deletar um trem verde aqui. 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 Eu nunca mais quero pensar naquela acromântula. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Calma, tem um preço. É. Foi muito difícil recuperar isso. Eu não mereço uma recompensa? Eu fico feliz em te recompensar, mas eu não posso oferecer muito. Eu prometi pagar por tudo que a filha do Milo precisar quando for para Hogwarts. Acho que não entendeu como foi difícil pegar o relógio. Talvez seja melhor vendê-lo para pagar pelo que ela precisa. Eu nunca devia ter mencionado o relógio, mas que egoísmo. Aqui está o seu dinheiro, chantageista. Isso mesmo. É bom você me pagar, mano. 500 de gold. Está achando o que, mano? Ah, mas olha lá. Agora ele não vai me vender nada. Isso mesmo? Ele ficou bolado, velho. Ele ficou bolado. Está vendo, gente? Agora ele não me ofereceu nada para vender, mano. Não, velho. Desculpa, velho. Toma o seu dinheiro. Toma o seu dinheiro de volta, velho. Nossa. Porra. Andei, velho. Que crime. Foi mal, mano. Foi mal. Ele não vai me vender, mano. Nada. Nunca mais saberei. Ele já abri... Já roubei, né? Quer dizer... Aqui, ó. Aqui, ó. Ah... Ah, não. Tem mais itens Perdi o baú por causa disso, tá vendo? Doideira Alô, Romária 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 Olha esse aqui Vou lá depois, hein? Alô, Romária Perto da floresta ali, né? Alô, Romária Deixa eu ver esse trem aqui Dá TP lá na floresta e caçar esse lugar, velho Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente Um cara formidável ali Ele tá ali Olha lá, olha lá O que você fez? O que você fez? Formidável ela É que eu tô muito forte Covarde Covarde Bobarde! Tem um macho e um fêmea. Deixa eu pegar de uma vez então. Ah, enjauladas não podem ser resgatadas. Doideira. Ai, ai. Cadê a floresta, velho? Ó, o limite dela é esse aqui, ó. Vou começar pelo sul aqui, ó. Tem até um TP aqui, ó. Vou começar por aqui, ó. O mapa ali, velho, do cara é criminoso. Criminoso. Floresta. As casinha aqui. Tem uma ponte. Ponte, então, é melhor... E onde tem água, né? Vamos ver. Petríficos totalos! Petríficos totalos! Petríficos totalos! Não, aqui não. Não é essa. Não é essa. Essa ponte, talvez... Não. Vamos seguir o reacho. Petríficos, soltá-lo! Não, aqui não Vamos ver E aqui eu tô voltando, né Mas vamos ver aqui na água Olha a ponte Mas talvez pra eu ver essas velas ali Teria que tá de noite, né Vamos ver Ah, eu tô em modo de batalha, né Não posso passar pra noite Levioso, consigo Essa ponte aqui nada de velas Nada Vamos ver Então vamos seguir aqui o riacho Acima, né Riozinho Não, então vamos voltar Ok Ok E aí E aí E aí E aí Outra ponte E aí 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 Que missão 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 fudida Viu, mano E aí 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 Pijama, né Pijama, né E aí 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 Perdeu Easy Ih, olha lá Sério? Simples assim Vou bater a bola dele, velho Olha lá, vou tirar a bola dele de novo, se liga É tudo uma questão de jeito Agora é só ganhar dele Vou tirar a bola dele também, né? Quero ver bater essa Ixi Odei Não Deixa eu passar ele Desafio convocatório O jogo que sempre muda Ué? Fazendo curva? Simples assim Ai, ai, ai Não Ah, se fodeu Vamos, Leandro Ai Essa vai ficar na história É tudo uma questão de jeito Eu já tô ganhando, né? Não foda-se O alvo é pro outro lado Em parte Pelo menos você não me derrotou Ah 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 Aponto as Devíamos ter apostado Uns galeões nessa rodada Quer tentar de novo? Como assim, mano? Eu topo outra rodada Ótimo Um pouco de prática Te fará bem Ele me roubou Ele me roubou ponto, velho Desafio convocatório O jogo que sempre muda Mano Ele tava com 60 pontos E do nada ele ficou pra 80 Meu Deus Esse jogo, velho Tá trollando, mano O cara me roubou ponto, velho Não Tá certo isso não Quero ver bater essa Deixei você acertar essa Simples assim Vou tirar as duas bolas dele, velho Pela barba de Merlin Tá Ai, não pode dar empate, né, velho E agora? Me fudeu Deixei até tirar a bola dele ali Empate de novo É nem, velho Empate Pelo menos você não me derrotou Peguei a dele, velho Tá foda, hein Desafio convocatório O jogo que sempre muda Ele sempre faz essa jogada E dá certo pra ele, né Deixa eu acabar Oh! Quero ver bater essa Olha lá Ele tá com 50 Tá vendo, gente? Ele tá roubando, mano Ele perdeu os pontos dele ali, velho Por que que ele tá com 50 pontos? É, tá com zero agora Você não é tão ruim assim Tá fio Vou bater na bola Simples assim Hm Naku É tudo uma questão de jeito. Pronto. Foi pura sorte. Só isso. Pare com isso, Leandro. Não precisa disso. Tá, você tem talento. Mais do que eu, pelo menos. Vou falar para os outros que você consegue continuar jogando. Os outros? Perdi sete partidas seguidas para Samantha Dale. Os outros alunos que jogam desafio convocatório achavam que, se não conseguissem me vencer, eu não seria páreo para eles. Leandro, não tem um jeito simples de dizer... Bom, tem sim. Sacanagem. Você poderia ter sido um pouco mais sutil. Mas, acho que tem razão. Vou falar para os outros que você consegue enfrentá-los. Tadinho. Tadinho. Tchau, tchau.